Música Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar Hoje nós temos uma missão, que eu chamo de a missão Alice no País das Maravilhas Que é seguir o coelho branco Na verdade eu vou seguir as obras de arte Essa obra de arte que vocês estão vendo aqui atrás, um grafite Ela é de propriedade de um artista local aqui, de Delfim Moreira Ele é chileno, o nome dele é Raul de Vicencio Ele se mudou para o Brasil e estabeleceu residência aqui na cidade Então hoje vocês vão conhecer um pouco das obras dele Um pouco da vida e um pouco da galeria de arte E vocês seguem todo esse trajeto até o local Bora comigo! Raul, primeiramente quero agradecer você aí por estar recebendo a gente Do Verbo Mochilar Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar Muita coisa para discutir E para falar sobre o seu trabalho em geral Então obrigado por estar recebendo a gente E para começar esse bate-papo com você Eu queria saber O que que te levou Primeiramente a A trocar o Chile Pelo Brasil Eu sei que você é chileno Há quanto tempo você vive efetivamente aqui no Brasil? Eu vivo há 41 anos no Brasil O que que me levou a vir no Brasil? A vida A vida? É Aí você pode falar Ah não, porque foi por causa daquilo Não, você vê por um tempo que a vida te trouxe para cá Porque você não queria vir Ou queria vir Ou queria fugir de alguma coisa Mas você vê que é a vida que te trouxe Entendi E a diferença é que para mim a vida é coisa Deus não é a diferença da vida Então Era Deus que me trouxe de alguma forma ou outra Entendi E quando você veio para o Brasil Você já veio com o intuito de viver da sua arte Ou veio para viver de outra coisa? Não Eu sempre fui Desde criança eu queria ser artista Mas quando eu cheguei no Brasil Eu comecei a trabalhar com outras coisas Você começa de baixo Lavador de carro Cossinheiro Garçom Essas histórias todas Que todo mundo viu Ah, eu cheguei no país Não sei se eu ia falar português Aquela merda Tudo é tudo carojinha Todo mundo sabe essa história Ah, quando eu cheguei no Brasil Está pobre Não sei o que Não Eu sempre quis ser artista Sempre queria viver da arte Só que na época não dava condição Porque material de arte é caro As pessoas São tão burras culturalmente Que não sabem que um pote de tinta é caríssimo Uma tela é cara Os pincel são caros Então para eu começar a pintar Demorou uns dois, três anos As pessoas são tão ignorantes nesse ponto Que você fala assim Eu vou pintar um quadro Você pinta um quadro Você gasta aproximadamente Hoje eu gato o material mais caro Na época era o material mais barato Mas para você pintar um quadro Hoje você vai gastar Um metro por um metro Vamos colocar Você vai gastar uns 600 reais de tinta Pincel, telho e tudo Aí a pessoa quer comprar o quadro Por 200 reais Não, tudo bem Tem gente que pinta por 200 reais Porque compra tinta nacional Que é baratíssima Na tinta nacional Um pote custa 30 reais Na tinta importável Cuta 500 reais Então é bem diferente a situação Tem a diferença da qualidade do material Lógico Porque você quer uma qualidade de trabalho Exato E quanto mais você vai profissionalizando Mais você quer comprar material bom Entendeu? Então tem tinta que custa 2 mil reais Um pote de tinta E tem tinta que custa 30 reais No Brasil Tem tinta nacional Mas a diferença é que existe Na qualidade Por quê? Tem umas tintas Nacionais Que são muito boas Para o Brasil Mas não para a Europa Porque se você colocar O calor e tudo aqui Na Europa O frio Vai quebrar essa tinta Tudo vai querer Quebrar essa tinta Fora disso É a qualidade da cor A qualidade do volume Que você consegue fazer A qualidade da profundidade Que você consegue fazer Ah, vamos colocar Que a tinta boa é melhor É Quando eu trai vários Um violino trai vários Toca muito melhor Que um violino comum Ou se não custava Um absurdo Trai vários Não tinha necessidade É Uma camisa da Da Sum Não sei se ainda é Cicter É muito cara Porque o pano é muito melhor Que um pano da Da rua Que vendeu roupa barata Entendeu? Então Existe uma qualidade De diferença Muito grande Quanto mais você Querer melhorar a sua qualidade Mais cada vez É a sua tinta Quais são Quais foram as suas Desde o princípio Quais foram as suas Principais inspirações Para começar Nesse mundo artístico? Não existe Uma inspiração Existe momentos Inspirados A arte Não é uma coisa Que você Pensa nela Ela é Ela excita em você Então toda essa coisa O mundo inspirador Existe-se Para muitos artísticos Existe-se Um mundo inspirador Mas a música inspiradora Não é uma mulher Não é um objeto A música inspiradora É a própria arte Que chega dentro E dá vontade De vomitar Aqui e lá fora Sabe? Um amor engasgado Um amor engasgado Aí você vomita Isso na terra Na pedra No barro No tronco Então é uma coisa É uma coisa que não é sua Ela já é Agora muitas vezes a pessoa Se inspira no ginê Ah porque eu vou ganhar Muito dinheiro Não porque eu tenho Uma música inspiradora Não porque eu tenho Que pagar uma dívida Eu estou falando Porque eu pensava assim também Mas hoje eu sei Que a arte É uma coisa Que é ela E eu não sei Não sei lutar contra ela Porque ela é ela Ela propriamente É Eu teria lutado Contra a minha vida Aham Entendeu? E a arte hoje É parte da sua vida É É minha vida O resto é parte E você não se vê Fazendo nada Além do que isso Não Não é que Não é fazendo nada Quer ver Nós estamos agora Existindo uma floricultura Aqui De uma aluna E de repente Ela viu que Eu fiz um arranjo Ficou legal Nós vamos Vamos fazer um arranjo Para vender Que é muito bom Não sei o que E a gente viu Que ela falou assim Vamos vender plantas Então vamos vender plantas E começamos a colocar plantas Mas não é diferente Da arte Porque a gente Fica montando Cada dia Um cenário diferente Com plantas Então é uma orquestra Sabe Uma sinfonia Você põe nas roças Aqui Põe Outra planta aqui Põe nas folhas Aqui Aí você vai criando Uma harmonia Cada dia diferente Então você torna Uma arte maravilhosa A pessoa passa por aqui Está na mesma planta Mas de uma forma diferente Então forma um cenário Diferente Para cada dia Então não deixa de ser Uma coisa artística Aí você fala Nossa A parede aqui Afora é pintada Maravilhosamente linda Não sei o que Não sei o que Mas não deve ser a planta Fica morta É como um prato vacio Não tem alimento E a natureza Se torna arte Porque você combina Em lugares certos Você coloca todas as roças Num canto E vem tudo a flor num canto Mas está faltando aqui Você começa a equilibrar Então precisa da arte Precisa ter harmonia No espaço Que você está criando Então as plantas Hoje em dia Que vocês colocam lá fora Vocês têm a composição Que vocês colocam Mas é lógico É importantíssimo O compositor existe Na novela Existe no jornal Existe na notícia Existe na Na caça-copa Em todos quantos lugares Existe harmonia Se você colocar Então fica Fica essa coisa gostosa Aí a Andressa Que é artista Que começou a mexer Com as plantas Aí coloca isso aqui Não, vamos colocar aqui Aí fica discutindo Não importa se a pessoa Vem nisso ou não vem nisso Não tem problema O importante é que a gente Está vendo isso Legal É a composição final É Aí fica uma Na sinfonia gostosa A pessoa passa na rua A gente vai escutando Essa música Vamos olhar E nem ver Às vezes chega na esquina Está toda feliz Não saber o porquê O que você vislumbra De futuro para a galeria Você está trabalhando Com alguma coisa Quais são os projetos Que você tem em andamento Agora É, você me perguntou Antes que você ia perguntar isso Mas eu tenho um projeto Engraçado Não tenho um futuro Aí você me pergunta Automaticamente vem aqui Eu não tenho um futuro Tem o que tem Agora Eu não sei se amanhã Eu vou estar morto Não sei se amanhã Eu vou querer sair daqui Para outro lugar Não sei se amanhã Essa casa não é minha É alugada Não sei o cara Vai querer pedir a casa Mas por enquanto A gente está vendendo plantas A gente está montando Um bebeiro lá embaixo E estamos fazendo Esculturas em forma de vassos E arranjos Em forma de escultura A gente quer divulgar A arte manual A arte visual Junto com as plantas Aquilo que eu te falei antes A pessoa passa aqui Não tem plantas A pessoa fala Nossa, está faltando alguma coisa Na esquina Então Eu posso colocar Toda essa escultura Lá fora E a pessoa não vai sentir falta Porque a natureza Não é diferente da arte Eu posso nos quadros A pessoa vai olhar Igual como olhar pelas plantas Então para mim A planta não é diferente De um quadro Só que É infinitamente maior Você nunca Você pode pintar na planta A planta não vai murchar na terra Mas A beleza da murcha Na planta É maravilhosa Começa a mover Começa a mover Na pintura Sempre vai estar lá Poeta tem vida Na luz Na expressão E tudo Mas nunca morre E a vida Tem que fazer parte E a morte Tem que fazer parte Tudo dentro do contexto É bonito Sabe Eu vejo a Andressa Pegando na planta Que está morrendo Ela está morrendo Ela vai tirar a folha Limpa a queda Tenta manter a vida Na queda Eu já não Eu já não Deixa ficar feio Também não é feio É o fluxo É o fluxo É o fluxo E muitas Muitas vezes Você vê esse fluxo Mas a pessoa Quer a beleza Daquela Mas esse fluxo Também não é belo Ah, uma mulher velha é feia Não, também é bonito Uma mulher velha é feia Também não é bonito O pobre é feio Não, também não é bonito Aí cria um conceito De beleza Entendeu? Aí cria um conceito De beleza na arte Aí deixa de ser arte Porque não tem mais Esse movimento Agora Raul Pra Já dando os nossos passos Finais Na entrevista Se Se alguém quiser Saber mais A respeito do seu trabalho Procurar Pra entender O que você tem feito Quais são as formas Que você tem de contato Que o pessoal poderia Achar o seu trabalho Tem a página No Facebook Aham De Vicencio Eu vou colocar Inclusive Gente Pra vocês aí Tanto na descrição Quanto no link Tem o Instagram De Vicencio Galinha de Áfro Aham E agora a gente Já montou na página De Instagram Com a parte Da agricultura Bom gente Então foi isso A entrevista com o Raul Quero agradecer novamente Raul pelo seu tempo Que está conversando Com a gente aqui Do Verbo Mochilar E vou abrir pra você Se você quiser Dar algum recado Pro pessoal aí Do canal Se eles quiserem vir Conhecer o seu trabalho Personalmente aqui Na galeria Você mesmo falou Que tem aulas abertas Aí Pra galera Que está interessada Então se quiser fazer O convite pro pessoal Fica à vontade Primeiro que nada Ramon Eu agradeço a você Por essa corrida Que você está fazendo De Vicencio Moreira É uma cidade Muito gostosa De ser visitado É uma cidade Muito Tem lugar muito bonito Tem lugar muito bom Tem lugar bom De se hospedar também De Vicencio Moreira Tem um narco diferente Toda a região Sabe Toda a região Marmelópolis Saiqui Toda a região aqui Tem essa coisa gostosa Na natureza Então é um lugar bom Para visitar Se a pessoa vir De Vicencio Moreira E quiser passar na galeria Eu acho ótimo Se quiser conhecer o trabalho Se quiser conhecer A parte das plantas E tudo Eu acho muito bom Então é isso gente Obrigado por vocês Terem assistido mais A essa entrevista Com o Raul Fica aí o convite De um artista Para que vocês venham aqui Para visitar a galeria dele E se possível Também compre uma plantinha Assim que vocês visitarem Porque ajuda também E quero agradecer Principalmente Tudo isso Só é possível Porque vocês têm acompanhado O nosso trabalho Pedir que vocês Continuem assinando O nosso canal Sigam a gente no Instagram E sempre levem Aquela mensagem Porque Viajar é preciso Viver a necessidade Até mais Música 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 Música